O governador Valadares recebeu hoje a visita do ministro do turismo Carlos Alberto Gomes de Brito e a comitiva visitaram alguns pontos da cidade entre eles uma pousada na Ibituruna Anúncios para o setor foram feitos A visita do ministro do turismo Carlos Alberto Gomes de Brito teve como objetivo discutir sobre o potencial turístico e conversar sobre recursos de melhorias para fortalecer o setor na cidade Minas Gerais que se destaca com turismo de natureza, o ecoturismo Minas Gerais que se destaca com a gastronomia, com turismo cultural Então o que a gente precisa realmente é trabalhar cada vez mais junto com os municípios Isso a gente já vem realizando O nosso trabalho sempre é junto aos municípios, ao estado E fazendo com que todos os municípios e os estados estejam junto do governo federal para que a gente possa fortalecer e dar celeridade aos nossos trabalhos Porque a gente trabalha para a população E a população de fato ela merece Esta é a primeira vez que Carlos Brito vem a governador Valadares após assumir o ministério do turismo Entre as pautas discutidas está a proposta de realização de obras da estrada que dá acesso ao pico da Ibituruna O prefeito André Merlo do PSDB avalia a vinda do ministro ao município Valadares a gente hoje está estudando outros tipos de turismo também Como as nossas cachoeiras, a gente quer explorar todo esse turismo Então é muito importante a visita do ministro de estado na nossa cidade Que fortalece Valadares como cidade polo do turismo Às vezes as pessoas que moram em Valadares não acreditam Mas nós temos um potencial turístico muito grande E isso que nós vamos conversar e vamos demandar essa ajuda do governo federal Representando o poder legislativo O vereador Maurício Dutra também participou do encontro Solicitar verbas, emendas parlamentares e até verbas do ministério do turismo Para a gente viabilização principalmente da estrada da Embratel Que é a estrada mais tranquila E a estrada que pode dar o acesso melhor ao empreendimento aqui na Ibituruna A Viviane ficou feliz em receber o ministro na propriedade dela Ela também acredita que se as obras forem realizadas na estrada Vão melhorar bastante o acesso a um dos pontos mais visitados da cidade Hoje a gente tem até uma linha de ônibus que está subindo Temos a estrada que ainda pode ser muito mais explorada, mais melhorada Temos um acesso a Ibituruna, uma outra estrada que é uma maravilha Uma estrada muito mais larga Nós precisamos muito dessa infraestrutura Para que a gente possa atrair muito mais turistas Somos hoje a capital mundial do voo livre Atraímos vários tipos de turismo Não só para o voo livre Atraímos também para bicicletas, mountain bike, dar o rio Lá embaixo no Rio Doce tem o caiaque Aqui em cima temos escalada, rapel Ou seja, além das trilhas da caminhada Tanto trilha para simplesmente caminhada Como trilha de contemplação, observação de aves Então assim, Valadares tem um leque muito grande E muito forte para o turismo Né?